Você chama de terra, mas ela é quase toda água. Não é coincidência que mais da metade de você também seja. O oceano é sua primeira casa. A casa de todos. Tudo começou aqui. Tudo depende daqui. Somos um imenso ecossistema respirando juntos. Um transformando o outro. Assim como a água que molda a rocha, você também tem o poder de mudar o mundo à sua volta. Oceanos conectam continentes. Cada ser deste planeta recebe seu imenso abraço. Oceanos são mistério. Acolhem espécies que nem a ciência conhece. Mais gente esteve na lua do que em suas profundezas. E é a própria lua que ensina com sua dança das marés. Tudo que vai, volta. Oceanos são seu espelho. É hora de olhar para ele. Oceanos também são fúria. Um retrato de nossas emoções. Nós somos transformação em estado puro. Ninguém se banha duas vezes no mesmo oceano. Uma nova onda está crescendo. Não deixe ela passar. Os próximos anos do planeta azul começam agora. Hoje mesmo. E dependem de você. De cada um de nós. De cada um de nós. Não deixe ela passar ou não. Um busque. Amém.